Nossa gente precisa de um caminho verdadeiro E despertar de novo orgulho de ser brasileiro Vem aí o novo, um novo Brasil Pra renovar a esperança e promover a mudança Chega de escolher sempre o menos pior O Brasil merece e pode ter o melhor Não, não faz sentido esse Brasil dividido Vem com a razão, vem com emoção Vem! Vem! Vem pensar pra frente, agora é 30 vai Felipe presidente Vem aí o novo, um novo Brasil Pra renovar a esperança e promover a mudança Chega de escolher sempre o menos pior Tá na hora de somar Felipe mais Thiago agora é novo pra mudar Vem! Vem! Vem pensar pra frente, agora é 30 vai Felipe presidente Vem! Vem pensar pra frente, agora é 30 vai Felipe presidente A cidade! Vem! 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 Vem!